Fala pessoal, tudo bom com vocês? Guri falando novamente da Bertac Loja 2 Outpost aqui no Jardim das Américas no campo da Soft Company com outra arma. Sim, é uma outra Specna Arms. Sim, você já viu no título e eu tô fazendo um suspense besta. Concordo com você. Mas isso aqui dá o chamariz do vídeo, a parte que fica legal, a parte que fica divertida. Mas não vou me enrolar muito. Se você já assistiu o nosso último vídeo falando da Specna Arms de entrada, C03, você já vai entender mais ou menos como que é a linha da Specna Arms. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card que você vai encontrar mais ou menos tudo que você precisa saber a respeito da linha em geral. Por que mais ou menos? Porque aquela era uma arma totalmente polímero. Tinha no Red Guard, tem outras paradas, mas ela é polímero. Enquanto essa, não. Essa ela é full metal. Já tá falando uma linha silver. Essa aqui é a Specna Arms SAE06. Então, sem muita lida é longa, vamos pro vídeo. Chama a vinheta. Bom, essa aqui é a Specna Arms S03E06. Ela é totalmente em metal. Então, tem o Tube Stock, Upper, Lower, Handguard, Cano e Flash Rider. Todos em metal. E aproveitando que tá frio pra caramba, até segurou ela, tá meio dolorido. Porque tá frio. Inclusive, se você ainda não conferiu as ofertas da gente lá no site da nossa coleção de inverno. Tem jaqueta, moletom, moletinho. Corre lá que tá valendo muito a pena. Então, já fez se mexendo no meio do vídeo. Mas vamos lá. Essa aqui, né? Se você parar pra assistir o último vídeo, já veio do último vídeo. Então, não tem muito o que eu falar. Além daquela, não sei a questão do corpo, do hop-up. Mas, internamente e seguindo a lógica da Specna Arms, tudo aqui é muito parecido. Então, eu tenho o mesmo hop-up, o mesmo cano, a mesma gearbox, o mesmo motor. Ou as mesmas funcionalidades. É uma arma clássica, né? Tem o corpo clássico. Então, eu ainda vou ter desse lado o back release do lado direito. Ela não vai ter o abdestro. O seletor também é só do lado esquerdo, com semi, safe e full. Então, aqui eu tenho full, semi e travado, tá? O conjunto de miras. Ainda é aquele mesmo conjunto de miras, já conhecido tradicionalmente pela Rossi e pela Saigo. Então, é o mesmo tido. Então, a gente já conhece eles como uma boa ferramenta de mira, tá? São escamoteáveis. Ainda assim, tem regulagem. Esse aqui de altura, esse aqui de lateralidade. Eu consigo colocar um óptico aqui. E não tem nada na frente para, justamente, obstruir a minha visão por causa, sei lá, de um front post ou algo do gênero. Aqui eu tenho uma mais clean. E ele tem essa seção do handguard, tá? Cada funinho desse daqui tem roscas internas, caso você precise colocar algum tipo de trilho. E os trilhos ficam mais localizados aqui na parte da frente. Para um anipec, um, não sei, algum tipo de protetor. Pode ser qualquer coisa. E deixando essa lateralidade aqui toda dela lisa, eu consigo ter uma empunhadora dela aqui, sem machucar as minhas mãos. Para você que não assistiu o vídeo da Massock, eu recomendo muito que você utilize em armas que tem esses trilhos externos. Um protetor de trilho até para proteger o seu trilho ou, no mesmo, proteger a sua mão, já que eles são muito afiados. Esse daqui não. Ele já tem um acabamento um pouco mais arredondado. Então, eu já não tenho um cinto igual a roça que parece que está me cortando o tempo todo. Esse aqui já é muito menos agressivo. E eu tenho essa lateralidade aqui toda, a parte de baixo, limpa. Então, eu consigo segurar a arma. Tanto na pegada que eu prefiro mais, que é essa aqui, que eu tenho mais próximo do corpo. Como aqui, que para mim é um pouco desagradável, mas tem um botete que segura assim. Como assim, a frente, puxando um para um lado e para o outro. Porque eu tenho bastante espaço para colocar na minha mão e não sofrer com cortes ou alguma coisa do gênero por causa dos trilhos. Essa arma, ela acompanha dois midcaps, na cor tan, para combinar com o grip, o dual tone dela. Também existe na versão totalmente preta. Mas você também pode comprar magazines extras, como esse aqui, o preto. Que vai encaixar perfeitamente nela, como uma luva. Tanto tan, quanto preto, quanto cinza. Então, corre antes que acabe os estoques, porque o cinza realmente tem uma saída muito legal. Ele é um magazine muito bonito. Ela também acompanha esse hand grip. Ele não é 90 graus, ele é um pouquinho angulado. Se eu botar 85.6 graus. Invejosos dirão que eu chutei o número, mas talvez eu tenha. Que praticamente você pode colocar ele aqui na frente. Pessoalmente, eu acho muito distante. Se você segurar assim. Mas, isso não impede que você coloque alguma seção de trilho aqui embaixo. E você consiga prender ele mais aqui para o meio. Certo? Esse daqui, o hand grip, para trilhos. Ele não é M-lock, ele não é K-mod, ele é realmente para trilhos. Sistema de fixação de bandoleiras eu tenho desse lado, aqui. E aqui embaixo, não tenho. Só a protobelança para não ficar diferente. Aqui eu tenho os dois QD points. Eu posso colocar tanto aqui, tanto aqui. Ou atrás, na coronha. Inclusive, aqui eu já tenho esse anelzinho de metal. O que na outra eu tenho em polímero. Então, são os pontos de fixação da bandoleira. Se por acaso eu não tiver a bandoleira com o QD, eu também tenho a opção aqui, ó. Do zarelho. Esse zarelho já é em metal. Já consigo botar um clipe aqui. Usar a bandoleira de um, dois pontos. Ou dois pontos para cá, dois pontos para frente. Ou dois pontos este, se não pegar esse daqui. Eu tenho várias opções para poder prender essa arma a mim. E não ficar sem ar durante o jogo. E internamente, padrão SpecNabs, a gente tem a tecnologia Gate. Então, aqui eu vou abrir a parte de trás, aqui do Crane. E isso vai me dar acesso a um MOSFET de três fios da Gate, o XASR. Assim como as outras, ele também acompanha um adaptador para usar um outro tipo de bateria. Mas aqui eu já tenho em mãos. Ele já vem com um plug-in, que é mais aconselhável do que o plug-tamia. Dependendo da arma, né. E logicamente, em termos de facilidade, o TAMIA, ele é mais prático. Porém, ele tem uma vida útil menor. Não que seja um plug ruim. Mas, o plug-in já é um pouco mais avançado e não consome tanto espaço. Como os outros maiores, como o XT-60. Então, se você tem dúvida a respeito desse tipo de plug, coloca aqui nos comentários que a gente faz alguns vídeos mais explicativos a respeito de cada plug. O que isso interfere, o que isso muda. Se isso altera alguma característica da arma. Se isso tira a garantia, se não. E assim por diante. Beleza? Então, coloca aqui nos comentários que a gente responde. No próximo, o Bertac responde ou faz um vídeo inteiramente só sobre isso. Ok? Acessórios e upgrades para ela. Eu, pessoalmente, trocaria o Nuzzle. É uma parte que me incomoda um pouco. Até porque o FPS um pouco mais baixo refere-se a ele. Mas, em termos de outras coisas, eu não trocaria nada. A arma, para mim, está boa do jeito que ela veio. Lógico, se eu tiver R$5.000,00 para ela gastar para colocar um cano modify, tudo bem. Aí eu vou estar melhorando. Um cano, um bug modify, a coisa na Apple Leaf. Para transformar toda a arma, sim, eu tenho uma arma melhor. Mas, até onde isso é um bom custo-benefício? Depende bastante. Essa arma aqui eu já não preciso de tanto. Já dá para jogar com ela tranquilamente de fábrica, que não vai me dar tanta dificuldade. Ela já acompanha também, como é uma marca importada. E esse tipo de arma também vai para a Grã-Bretanha. Como lá nós temos a limitação de FPS por lei e joule. Ela também acompanha uma bola M90, para poder baixar o FPS se você conseguir jogar dentro da lei. Se for em locais, como, por exemplo, a Grã-Bretanha. Olha, como a gente não está na Inglaterra, a gente está no Brasil. Ainda assim, ela já acompanha essa bola M90 dentro da caixinha. Juntamente com ela, também vou ter um guiazinho rápido de como fazer o operar o XASR. E, além de tudo, um guia de troubleshooting. Caso venha acontecer algum tipo de problema, ele já tem lá tudo bonitinho. Além de manuais e outras situações. A caixa dela é bem forradinha, então, é uma arma muito legal. E já vem com dois mid-caps. Esse aqui é o preto, também tem o tan, também tem o cinza, antes que eu me esqueça. Beleza? Então, vamos para o campo lá. Vamos fazer algum teste, alguma cronagem. E depois a gente volta aqui no Piscar de Oz. Então, primeiro a gente vai para lá. Então, 3, 2, 1. Então, vamos parar com ela aqui. Mesmo sistema. Tá? Primeiro, disclaimer, o campo está vazio. Já fez um walk-around completo. Não há ninguém no campo. Não tem nenhuma arma viva. Como eu falei, viva eu garanto que não. Morta eu já não sei. E aqui, como está distante, não há perigo da bolinha voltar. Então, se você for utilizar isso em casa, que é menor ou tem risco de alguma parede sólida, usa sempre o óculos de proteção. Aqui é porque já fez todo o sistema e está seguro. Ok? Então, vamos lá. Disparo da E-06. Então, na árvore. Bom, vou tentar no full. Bom, para uma arma que tem gatilho eletrônico, ela cicla melhor do que a C-03. Eu já consigo manter uma taxa de disparo mais alta com ela. Talvez seja a questão do motor, que seja talvez um pouco melhor. Mas, ela já me dá uma taxa de disparo um pouco mais alta. Tanto no full, quanto no semi. É uma arma que, definitivamente, ainda sofre um pouco pelo fato do gatilho ser mecânico. Mas, isso não influencia nada na questão do alcance. Eu continuo tendo um alcance legal, um agrupamento muito bom. A precisão, o alcance dela ainda é fenomenal. Se eu tivesse uma arma de entrada e quisesse fazer um upgrade para uma arma full metal, eu iria com essa daqui. Ainda é uma arma muito, muito legal. E, os dois magazines também me cativam um pouco. Esse aqui já acabou. Não tinha mais 120 bolinhas que ele cabe. Mas, aqui já tem uma ideia, mais ou menos, de como é trabalhar com o beat cap. Vamos reencher e dar alguns outros disparos um pouco mais longe. Como eu falei, o alcance dela é muito bom. Que, em torno dos seus 50 metros, onde eu estou disparando, não vai pegar na câmera, está muito longe. Mas, só pelo barulho, a gente está escutando da bolinha bater no final. Demora um pouco. Claro, estamos falando de uma distância legal. Mas, ainda está acertando a parede. A gente está um pouco distante. Ainda assim, o alcance dela é muito bom. A arma não tem tanto canso, se parar para pensar. Mas, o alcance dela ainda é muito, muito bom. E, como ela é toda full metal, eu tenho um peso mais distribuído. Apesar de ser mais pesado que uma arma de polímero, ainda assim, eu ainda consigo ter uma transição legal, porque o peso dela está bem dividido. Então, eu faço esforço por completo, e não só em uma área do meu corpo, para poder fazer a transição de disparos. Então, aqui eu consigo disparar, lá no final, ainda com bastante precisão. Bom, me diz aí nos comentários, o que vocês gostaram também dessa arma? É legal? Full metal é bom? Ou ela é muito pesada para ficar jogando direto? É uma arma que você compraria? Trocaria a sua arma por ela? Ou você pegaria ela de prima? Me responde aqui nos comentários, que isso é muito legal, engaja muito a comunidade da gente. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, no Facebook, mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Além de tudo, dá o like nesse vídeo, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo no grupo da família, que eu tenho certeza que a sua tia, a avó, vai gostar muito desse tipo de conteúdo. Beleza? Eu sou o Guri, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma